E rapaz, e rapaz, ele me travou na parede Fala pessoal, chapa lá que seja bem vindos a mais castelo lavando a harmonia da dissonância Eu sabia que ia ter chefe aqui Sabia, tava na cara Oi você, ciclope O senhor é um ciclope O senhor vai atacar esse martelão? E rapaz, e rapaz, e rapaz Ele me travou na parede Ô, tome, 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 tome E rapaz, o bicho é, o bicho é bruto Ok, essas pessoas aí É, esse bicho tá, tá meio que, tá brutão ele aqui, hein Tá, ele, o que que ele faz exatamente? Eu não tô sacando Só sei que eu dei muito dano nele logo no começo É, ele vai, ele faz, ah tá Ele dá uma mexidinha quando ele vai Quando ele vai, ô Quando ele vai, eu disse, quando ele vai Tome Ele vai dar uma mexidinha Mexidinha, ok Exatamente, é, ele dá uma Mexidinha na martelada E aí ele fica só de boa Tá Tá, aparentemente tá tranquilo Ô Cê tá tranquilo Cê tá tudo sob controle Tudo sob controle, meu querido Dando uns críticos violentos ali também, hein Rapaz do céu Ó, ó A moto, ó Essa habilidade A habilidade é essa, maluco Vamos pegar de novo, pegar no alto, pegar no alto Ô Ótimo Isso faz alguma coisa? Não sei Mas temos Coração Max Up Isso é, isso é bom E a gente vai seguir Nossa vida pra cá É, aqui é o começo Onde vai juntar ali embaixo Que é bom Isso aqui vai juntar ali embaixo Onde eu já vou Já vou, na verdade O que é que eu já fiz? Ah Esqueci Podia ser só um item Digo, pitivo A gente podia, tipo Usar qualquer uma das coisas, né Não necessariamente Esse aqui Mas ali eu ainda não consigo acessar Mas vamos só Mapa, né Aqui eu ainda não consigo acessar Deixa eu trancar O senhor tá aqui? Não O senhor não está aqui Tá Ali eu ainda não Uh Vaso bonito Ok Uh Poção média Ok Gostei desse lugar Com itens Isso aqui é um save? Isso aqui é um save Ui Dá aquela salvadinha marota E Aqui a gente já completou O mapa Sim Porque ali eu já fui Ok Opa Eu vi alguma coisa caindo aqui Tá Prisma grande Vários itens aqui Só daquela Né Aquela liberada aqui E é isso Tá Estamos aqui Mas eu não vou fazer isso aqui ainda Tem um quadradinho lá embaixo Deve ser um save Tem uma salinha lá embaixo Eu não vou lá agora não Eu não vou lá agora não Ou depois Vamos voltar pra cima Melhor coisa pra gente fazer Vamos voltar com o nosso ataque forte também Era a ponta de platina É Essa aqui Tchu 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 tch Interessante Coração, Max Up Tá certo, tudo bem Só isso? Só isso Tá bom Vamos lá pra portaria Esses coisinhos Ficam invisíveis, já não gostei desses caras Tudo bem Tá, aqui é o caminho, mas antes de ir pro caminho A gente vem, vamos pro começo mesmo Ixi Ixi Vocês Não gostava de vocês Aqui é a torre do começo do jogo Basicamente Eu sei que aqui tem coisa No final tem coisa Ah, tem coisa A farda militar Isso faz algo? Farda militar Não, aumenta meu ataque Diminui um pouquinho minha defesa, tá bom Melhor O ataque é bom também E só isso que tem aqui, a não ser aquele espacinho Aqui Que eu preciso ver também no Outro castelo, que eu não fui ver esse espacinho também Ui, aqui eu posso quebrar Yes Tchum, tchum, tchum Legal Tinha coisa aqui, não? Ahn Ok Nossa, é caminho aqui Uh, o que é aquilo? Urna arcaica Tá Uh Olá Senhor Senhor Costela do Vlad Relíquias Essa foi a última, não? É, a gente pegou tudo O que a costela faz? Ahn Tem o poder de negar envenenamento Pronto, estamos Full power Basicamente Yes Tá, agora a gente desce aqui Desce aqui Desce aqui Vamos Simbora Vamos subir Então, tá ótimo Estamos completados desse lado aqui Tá, agora é só Passar por aqui É, 96 é bom Tchum, 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 tchum Tchum, 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 tchum Ah, eu tô dando skip pra esses caras Não ligo Ok Tá, ali só tem Nada Tem inimigo aqui? Não Ok Tchum, 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 tchum Vai ficar vindo aquelas caveirinhas que É essas daqui mesmo Ficam Ficam coisadinhas O que é isso? Verde? Ah, caveirinha verde Ok Numa boa Aham Tá numa boa Por enquanto Por enquanto tudo numa boa Ok Mas você também Que tá com a cabeça aí também Tá certo Tome Aham Beleza Passamos aqui Cabelinha verde Boas Isso aqui é o que? Um save Eu vou salvar Porque eu peguei coisas Obviamente Vamos salvar Save no 8, 7 Por que não? Ah, tá Já vi que tem um caminho pra cá Que eu acho que aqui é onde vai dar no No portal Olha Tô sentindo isso Ai Tô sentindo que isso aqui vai pro portal lá Exatamente O portal tá aqui E aqui temos Uma chave Chave Chamariz Será que essa aqui agora é a daquelas salas verdes? Seria interessante se fosse Falta explorar muita coisa naquele caminho ali Hum Ah, eu vou pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Uh, corações Uh, pega o coração Tchu 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 Vocês Eu não gosto de vocês Definitivamente eu não gosto de inimigos que ficam invulneráveis Invulneráveis por tempos determinados É aqui que é a sala do save Só pra dar aquela curadinha Marota Dá aquela Salvadinha também Save no 7 E vamos seguir Vamos seguir por aqui Nessa parte de cá Exatamente Aqui tem bastante coisa pra gente ver E vocês Você não é um chefe? Ele não era um chefe, não era? Você também é um chefe Tá, passei voando aquela parte Sem ligar pra ninguém Muito bem Uh, o que temos aqui? Um caminho fechado pra baixo Vamos pra baixo primeiro Tchu 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 Pra cá Pra lá que era só É pra cá mesmo, tá certo O que tem aqui? Tem você, senhor Morre com três Você Morre com três Você Morre com três Ótimo E cortinas de seda Possivelmente pra nossa casa Lá no outro No outro lugar E pra cá Temos Você Que copia eu Ok Eu vou precisar de você? Espero que não É Ele tá aqui De boas É Tem só uma salinha mesmo No final Tá, dois Matou esse cara Ótimo Três Três Que mata mesmo Três Luvas de aço Uh Um drop E um PV Max up Sensacional Devia ter algum item Pra gente se possível Teleportar pros lugares Não Tipo Ah, quero me teleportar Pro último save Que nem o Symphony of the Night Tem Tem os tickets lá Matei ele Ele dando rasteira em mim ainda Seria interessante Zero Desgraça isso Ah, ele dropou uma faca pra mim Não entendi isso não É, ele fica só Grudado Ok Não tá, né Inimigo esquisito Tudo bem Onde eu tô? Ah, tá Vamos pra cá Vocês Um, dois Tem só esse cantinho De cá Senhor Senhor Não Senhor Senhor Você também Tá de boa Os inimigos tipo Do nada Ficam fortes Do nada Ficam fracos Negócio meio estranho Você quer que tem coisa Não Pega Aqui é o caminho Tá, eu vou pro outro lado primeiro Esse lado aqui parece ser mais legal Tem vocês Ai Aqui é só inimigo Aqui é inimigo que tem Ih Ah É Aqui é aquele poso da caixa Que não tem caixa nesse lado No caso Tá você Tome Ah, sério que ele não Ah, eu não fico mais envenenado Agora com a relíquia lá Realmente eu posso ficar fazendo a doida agora Eu não fico envenenado mais Ih Tá, é só uma salinha que tem aqui Com mais um PV Max Up Acho que a gente tá Acho que a gente tá tipo Muito perto do final agora Temos tipo Pegando todas essas coisas Matando todos esses bichos De jeito muito fácil Eles estão tirando um de mim Que é muito bom E dois Às vezes E às vezes um Às vezes dois Tchu t burning Tchu 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 Agora a gente vai pra aquele canto de lá Que é só isso que tem aqui Então é esse canto de cá Tchu 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 Então tem um caminhozinho Tchujo bem Tchajajaja Pra cá Pra lá É De boa Hã Tem um save ali Ah, aqui era o chefe Tinha um chefe aqui na verdade, né? Acho que não vai ter... É, aqui não tem chefe, tem você Mestre Lúcio Tem um Mestre Lúcio aqui Ops Tá, ele tira 103, tudo bem Ai, ele tira 103, não tá tudo bem agora Tá, o senhor Poderia Ops Sai Tem um save aqui em cima Né? É, eu tento ele daqui a pouco Ops Ele faz alguma coisa? Não sei Eu sei que tem um caminho Uma salinha secreta aqui em cima Né? Não Não quero, obrigado Salinha secreta com A capa crepuscular Uh Capa crepuscular Não, isso é uma bugiganga Ok Capa crepuscular É uma capa negra que dá um ar das trevas ao redor do seu usuário Só isso Aumenta minha defesa para caramba É Estou com um ar... Uh, eu tô com uma sombra Uma sombra escura agora Legal Vamos dar a volta por cima Essos flamens aqui Todos eles Tchu 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 Estamos desse lado Uou Eu tento matar aquele bicho Uou Feliz É Tento matar esse bicho aqui Tipo assim, ele tá aqui só de boa, né? Tipo, ele não é nada demais Mas Ele tira Ele dá um dano Violentinho Até É tipo, ele tem que ficar um pouco Distante dele Assim É, vamos tentar, vai Por que não? Lá vai ele É, já era Ele faz alguma coisa, não Ele só tá aqui por existir mesmo Tudo bem Olha, aqui eu consigo me juntar ali E ali eu consigo me juntar também Vou me juntar por cima primeiro Ai Por aqui Ó, tem uma micro sala aqui Que é bom a gente tá olhando Ó, tem um caminho isso aqui? Não, né? Não tem nada aqui, né? Ah, tem uma poçãozinha Poçãozinha sempre é bem-vinda Aqui a gente junta Ali Certo Ok Senhores Flimmings Flimmenzinho Flimmenzinho só Só um flimmenzinho Nada demais Nada demais Também aparentemente nada demais Aqui tinha um item, né? Tem só um flimmim Ah Com um elmo nórdico Ok Nossa, cheio dos flimmings aqui, hein? Tá, vamos pra lá Só descendo uma boa Pra cá Aqui embaixo tinha coisa também, possivelmente Com certeza Com certeza tinha Acho que Acho que tinha alguma coisa aqui Era pra ter Se não tinha, eu não vi Estamos Juntados Com você Senhor esquisitinho E um Curação Max up Estamos juntados Juntamos aqui Uhul Eu não fiz essa Eu não fiz isso aqui, né? Vamos Só por Consequência Estamos juntados aqui Agora eu só desço ali E termino o mapa E aí a gente finaliza o episódio de hoje Olha que episódio bonito que ficou Ah, sai de mim Isso aqui tá fazendo alguma coisa? Pra cá Sai 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 Pra baixo Pra baixo E... Ah, não Nunca Nunca E aqui temos uma porta E essa porta Estamos aqui nessa parte de cima Ok Nada de muito diferente aqui Tem só uma salinha ali Tem só uma salinha ali Umas salinhas pra... Na verdade esse caminho pra cá Meio que eu já fiz agora Exato Tá quase Sim Tome 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 É, agora eu fiz Sim Agora a gente vai pra cá Tem mais uma única salinha só Aqui Onde temos mais um PV Max Up Só Aparentemente só E é isso A gente fez uma boa exploração Aonde falta? Falta lá embaixo Ah... Onde tem? Tem um teleporte lá por baixo Não tinha? Eu acho que tinha, hein? Ah... Tem uns caminhosinhos meio... Soltos apenas Aquele lá em cima Que a gente pode Teleporte Facilmente É, na verdade Dá pra ir por aqui, ó Peraí Exatamente aqui Temos isso Uou Ok Aham O que temos aqui? Temos um pequeno caminhozinho Eu tô no B, né? Tem isso aqui no A também A gente pode Tentar ver Daqui a pouco Cadê minha cruz? Eu perdi minha cruz Oxi Oxi Tá, tem muitas coisas De invencibilidade Ok Mais um coração Max Up Que é muito bom Uma taça de vinho Por que não? Não é não? E aqui temos Uma Cota Kaiser Sensacional Eu consigo vir aqui No outro Pelo teleporte Consigo, né? Tipo, se eu fizer Isso aqui Eu apareço no mesmo lugar? Sim Eu apareço no mesmo lugar Ótimo Eu posso fazer a mesma coisa aqui Aham Exatamente Onde temos Fanguinho Prisma Grande Eu perdi minha coisa Não gostei Ok Temos você Um Cristo Descassiçal Um PV Max Up E é isso aí Aqui temos Uma Uma passagem Se abrir em algum lugar Ok O que isso fez? Uh Apareceu lá no meio Ah Apareceu Lá no meio Agora Ah Sacana Eu não fiz isso aqui não Ah, tá Deixa eu fazer uma coisa Também Aproveitar que esse episódio Tá sendo Tá sendo proveitoso Onde eu tô? Tô no onde? Tô no ar? Se eu for naquele ali Eu chego perto Vamos lá Não Não era isso que eu queria fazer Era isso aqui Onde eu estou? Isso Isso aqui que eu esqueci de fazer aqui fora Né? Primeiramente vamos ver se tem alguma coisa lá no finalzinho Se tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa? Não, não tem Ótimamente É que tem esse caminho Aqui Opa Opa A qual A gente precisa também dar Isso aqui Ok Onde é que nós temos? Uh Coisinha aqui Prisma grande Ok E vocês Com Uma armadura mágica Tá Isso faz alguma coisa Armadura mágica Essa armadura afeta o seu espírito Reduz a taxa de consumo É Nem foi tanto assim Mas é isso aí Acho que por hoje é só pessoal Vejo vocês No próximo episódio Valeu Falows Tchau Tchau Tchau